Salve pessoal, belezinha? PPDG na área. Bom, nem tudo que reluz é ouro, né? A gente tá sabendo aí que 1.900 pessoas foram demitidas, né? 8% do que veio da Activision Blizzard, uma vez que vieram acho que 12 mil funcionários, né? Junto com o pacote aí. E com certeza a Microsoft vai tá revendo isso. E aí alguns escritórios já foram afetados. Eu fiquei preocupado, digamos, com esse estúdio em si, né? Por conta dos jogos que ele produz. Então, praticamente 86%, 86 pessoas da equipe do estúdio de Toys for Bob foram demitidas. Então, isso aqui de um escritório envolve as pessoas que trabalham no escritório. Enfim, nem todo mundo é desenvolvedor, né? Mas, mano, empregos, né? E tipo, eu sei muito bem o que é ficar desempregado. Sei muito bem o que isso aí afeta nas famílias, né? Então, sinto muito aí pelas famílias. Eu entendo que numa fusão muita coisa vai ser estudada. e eu acredito que tudo que tiver parado a Microsoft vai dar uma cortada, mano. Tudo que tiver parado. Não tá produzindo jogos, né? Então, eu encontrei uma matéria justamente sobre essa empresa. Uma matéria de 2021, né? 2021 já tinha sofrido uns cortes aqui esse estúdio. É um estúdio aí que faz parte da Activism Blizzard, né? Então, ele já havia sofrido demissões porque, mano, demanda muita mão de obra fazer um jogo, tá ligado? Muita mesmo, pode ter certeza disso. E era um estúdio que servia de apoio para a COD, né? Então, Activism, nesse caso aqui, em 2021, né? Activism nega ter demitido qualquer um. Diz que o estúdio continua a apoiar Crash Bandicoot 4, né? Que foi lançado aí enquanto trabalha em Warzone, né? Então, aí, quem decide, quem define quantas pessoas são necessárias aí pra tá fazendo um jogo são eles, né? Não somos nós, enfim. Então, nessa época aqui, também houve demissões, né? Então, tá aqui o... O... Activism fez uma... Um relatório, digamos, de demissões e esses estão incorretos de acordo com o... que foi divulgado, né? Não houve uma redução de pessoal recentemente no estúdio. A equipe de desenvolvimento está operando totalmente e tem uma série de vagas de emprego em período integral. O estúdio está animado para continuar apoiando o Crash Bandicoot 4, né? Que foi lançado e, mais recentemente, fornecer suporte ao desenvolvimento de COD Warzone. O estúdio da Activision, Toys for Bob, teria descartado o número desconhecido nessa época aqui, né? 2021. 2021 já tinha saído aí uma galera do estúdio, né? Esse estúdio aqui, ele meio que servia de apoio pra Sledgehammer estar produzindo COD. Então, com certeza, havia, né? Pô, produzir um COD por ano, tem campanha pra fazer, tem... Ó, mano, é um jogo gigantesco, né? E COD tem fama aí por trazer uma qualidade excepcional para seus jogos. Pelo menos, é um dos jogos mais vendidos do mundo, né? E eu não sou jogador de COD, mas a galera diz que é o melhor jogador, o jogo de FPS, de tiro do mundo, né? Enfim, é o mais vendido, com certeza. Então, respondendo a outros usuários do Twitter, Cole, o Cole aqui deve ser um... Sei lá, o cara responsável aqui, né? Pela empresa. E respondeu que todos com quem eu interagia, trabalhei junto, Ah, o cara é o cara... É um dos caras que foi demitido. Aliás, minto, né? Não é responsável por nada. O Nicholas Cole é um designer de personagem e ele foi demitido, né? Foi criado pra trabalhar com a Tosser Bob em Crash Bandicoot 4 até janeiro deste ano. Então, mano, tipo assim, alguns empregos são de longa, né? Perdura, são para perdurar e outros são empregos de temporada, digamos assim. A empresa contrata para produzir um jogo e depois tchau. Infelizmente, o mundo, pelo menos desde que eu comecei a acompanhar o mundo dos desenvolvedores, etc, né? Das empresas. É assim que funciona. Contrata, um monte de gente, produz o jogo e alguns ficam como se fosse um emprego temporário de verão. Alguns ficam, outros vão embora. Então, o Nicholas Cole aqui foi quem divulgou nas redes sociais, aí, né? E ele comentou aqui que todos que trabalham com ele foram demitidos, né? É... Mas o estúdio não fechou, né? Não fechou. Não se sabe quantos essa aqui é da matéria, né? Não se sabe quantos outros funcionários foram afetados, embora Blake Maluf, que eu não sei, que trabalhou no estúdio como designer de jogos por mais de uma década tenha indicado que eles também foram demitidos. Então, assim, cara, essa época, isso aqui já foi impactante, né? É... Com certeza. E depois do Crash, nada mais foi lançado. Eles ficaram apoiando aí Call of Duty, né? E agora, o estúdio foi demitido. A galera foi demitida em massa. 86 funcionários. É... Então, não veremos tão breve, assim, tão cedo um novo Crash, né? Um novo Spyro... Codidão, porque, mano, né? Enfim. Vai ter um remanejamento aí de pessoal, né? Com certeza. Pra continuar fazendo o jogo. Então, Spyro, Skylanders, né? São aí os carros-chefes, mas, pô, isso aqui é tudo da Microsoft agora. Tony Hawk, Paragascar, Disney Stream, né? Skate aqui, nada a ver, Holy War. Esses são jogos que Toys for Bob produziu, né? Não sei em que ano, nem quando, Playstation 1 ainda, então. É um estúdio que já tem uma longa data, né? Esse estúdio aqui é bem antigo, cara. Esse estúdio aqui é bem antigo mesmo. Então, tá lá, né? Tem até uma aba de carreiras aqui. Enfim. Eu consegui pegar uma matéria. O Shinobi, mandar um salve pro Shinobi, você que nunca vai ver esse vídeo aqui, mas é um cara que já falou na DM comigo umas duas vezes. Na época que eu recebi jogo direto dele, inclusive, muito obrigado na época por ter enviado o jogo pra mim. Publicou isso aqui no Twitter, né? E essa matéria aqui que ele publicou, você entra lá, você tem que pagar pra ler a matéria. Então, eu consegui uma cópia da matéria e vou estar lendo aqui pra vocês. Não é muita coisa que eu não vou nem colocar na tela, beleza? enfim. Ativizou a Blizzard pertença a Microsoft e anunciou demissões. As demissões em massa afetaram 86 trabalhadores desse estúdio aqui, né? De acordo com documentos estaduais. A gigante dos videogames foi comprada por 69 milhões em outubro. Maior negócio da história, blá, blá, blá. Microsoft disse a duas semanas que estava cortando cerca de 1.900 emprego. 8% da sua força de trabalho, aqui tá falando 9, mas enfim, já vi matéria falando que era 8, agora é 9, tá bom? É de 12.000, 1.900, tá bom? À medida que a Microsoft integra sua nova aquisição, operações existentes, demissões de técnicos e aí tem essas questões de cortes de empregos, né? As demissões no Novato, essa aqui deve ser a região, né? Tá traduzido aqui a matéria, não tá? Enfim. No Novato, no quarto, Hamilton Land corresponde ao endereço para o estúdio de jogos criador de Skylanders. Toys for Bob foi adquirido pela Activision 2005. A instalação do prédio em si também vai ser fechado, de acordo com o documento do Estado. As demissões na rua correspondem ao endereço da subsidiária da Activision ex-Ledgehammer que trabalhou na franquia COD. O Insider Gaming, o site, né? Informou no mês passado que a Ledgehammer também está fechando seu escritório, fazendo com que os funcionários fiquem temporariamente remotos e se mudando para um espaço menor. A maior parte das demissões da Activision foi no sul da Califórnia, incluindo 479 em Irvine, onde sua divisão Blizzard está sediada. 209 em locais da Santa Mônica, 49 em Wolland Hills, Los Angeles. E em Los Angeles não fala a quantidade aqui. Todas as demissões na Califórnia começaram 30 de Março. Então, tipo assim, o negócio já vem, né? Tá ligado? já vem de longa data, não é de agora que essa parada tá rolando. Mas, enfim, a Ilustria de Games foi duramente atingida com demissões com cortes no ano passado na Unity, Sede São Francisco, na Electronic Arts, na Epic Games, na Riot Games, que é mais aqui, após demissões do mercado. Aí tem um parágrafo, né? Economistas disseram ao Chronicle que apesar das demissões, o mercado de trabalho é mais amplo e continua forte. Com o desemprego, apesar, eu não entendi essa parte, com o desemprego em 3,5% até dezembro, enfim. Então, é aquela coisa, né? Existe aquele ciclo, né? O pessoal sai de um estúdio, vai pra outro, fica aquela rotatividade ali, né? Eu espero que essas pessoas não fiquem sem emprego por muito tempo. Eu sou um cara que eu fiquei uma época sem emprego, rapaz, não é nada fácil, não. Mas, eu resolvi gravar esse vídeo porque eu fiquei bem triste, digamos, né? São jogos que eu acho que agregam muito valor, né? São jogos muito conhecidos, Crash, o COD a gente sabe que vai continuar tranquilamente aí, enfim, mesmo que o Crash também continue. Eu acho que agora a gente vai ter uma janela bem maior para esses jogos, né? Esses foram os últimos lançados. Spyro Reinect, Reinect, não sei como é que fala isso aqui, Trilogy, e o Crash 4, né? Skylanders, eu até, cara, eu tenho aqui em casa um negócio assim do Skylanders, é bem legal. Mas é isso, beleza? Então, passei aí para dar essa notícia triste, né? Que desse meio de 1900 aí, talvez vai aparecer mais coisa, mas eu fiquei bem chateado por conta desse estúdio aqui. Eu espero que é... Porque o estúdio não fechou, tá? Tipo, eu espero que eles se reestruturem e... Deem continuidade aos jogos, né? São jogos que... Cara, são jogos que agregam um valor imenso, né? Mas não dá nem para falar, isso aqui, né? Jogos lendários, Crash, Spyro, enfim, Tony Hawk ali no bolo também, né? Jogos mais conhecidos. Tem outros jogos para baixo aqui, talvez sejam menos relevantes, né? Mas fazem parte de um portfólio também, né? Então, os principais aqui acho que é o Tony Hawk e o Spyro e o Crash, né? Vamos ver como que vai ser essa parada aí. Espero que... Mano, espero que fique tudo bem. Beleza? Muito obrigado pela presença de vocês nesse vídeo, tamo junto. Um abraço. Fui.